Olá meus queridos, paz e graça a todos vocês, eu sou o Rodrigo Alencar da Alfabetização Bíblica Online e hoje aproveitando esse feriado aqui em Brasília, no Distrito Federal, comemoremos hoje o dia do Evangelho. Então eu escolhi essa tarde e saí aqui, estou aqui em frente do shopping para mostrar para você, você que segue o meu canal, você que está sempre aí vendo os meus vídeos, eu aconselho você que ainda não conhece, você que não sabe ler, que não sabe escrever, eu garanto para você que se você tirar 3 minutos do seu tempo, dentro de poucos dias você vai estar aprendendo a ler e a escrever, nós vamos estar juntos meditando na Bíblia a Palavra de Deus. Então eu escolhi esse feriado, hoje o dia dos Evangelhos aqui no Distrito Federal, nós sabemos que existem muitos dias, o brasileiro, existem muitos feriados, então esse hoje é o feriado dos Evangelhos, e eu também estou aqui com a camisa em comemoração desse dia, uma camisa escrita aqui, você pode ler aí, muito bonita essa frase, e quero deixar para vocês que seguem aí o meu canal, então pensando em você que me acompanha os meus vídeos, e quero pedir você, se inscreva no meu canal, curte os meus vídeos, compartilhe os meus vídeos, eu garanto para você que você, dentro de poucos dias, você vai estar sabendo ler e escrever, e nós vamos estar juntos sempre aprendendo, meditando na Bíblia a Palavra de Deus. Olha só, aqui as paisagens, muito lindo aqui, aonde nós estamos, escolhi esse dia, essa tarde de hoje, né, de quarta-feira, nós estamos aqui em frente, é, o shopping, estou mostrando a você aqui, todas as paisagens, aperta o sol, você que já passou por aqui, você que ainda não passou, eu convido você, no vídeo de você, enquanto você vinha aqui em Brasília, mas estamos aqui em Taguatinga, é, enfim, ao lado do Taguatinga Shopping, você pode ver aqui, então, é, muito bonita, muito bonita, então escolhi essa tarde, de quarta-feira, aqui, para mostrar para você, você que é meu seguidor aí, do meu canal, e você que ainda não conhece o meu trabalho, se inscreva no meu canal, e fica por dentro de todo o conteúdo aí, então, querido, você que ainda, você que sabe ler, você que é formado, você que é universitário, eu peço você para me ajudar, como você pode me ajudar? Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos, curte os meus vídeos, e quero deixar aqui a todos vocês, que seja evangélico, que não seja evangélico, esse dia de hoje é comemoração, é esse, o dia da evangélica, um abraço, e até o próximo vídeo!